Pessoal, sejam bem-vindos ao canal da CompuWord Soluções. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês sobre a implementação do SOC Open Source, que é o The Hive. Vou mostrar o processo, o passo a passo para a implementação. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Se vocês gostarem, peço que vocês curtam e compartilhem para auxílio no canal, tá bom? Agora vamos para a intro, tá? Todo o processo foi criado através de uma máquina virtual, que vale a pena falar, tá? Esse processo de máquina virtual simplifica o aprendizado. Você pode implementar ele na sua empresa usando o processo de máquina virtual. No caso aqui eu usei o Hyper-V, mas você pode usar qualquer solução de virtualização, tá? O sistema operacional utilizado também foi o Ubuntu Server, tá? A versão gratuita, beleza? Bom pessoal, estamos aqui iniciando a instalação do The Hive, tá? Então essa é a tela que vai ficar após a instalação. Vou fazer um login aqui padrão, tá? De uma instalação que eu já tenho implementada. Desculpa que eu errei a senha, deixa eu digitar a senha aqui de novo. Pronto, ó. É assim que vai aparecer ele, tá? Essa é a carinha do SOC quando ele está funcionando, tá? Desse SOC no caso que é o The Hive, tá bom? Agora vou fechar aqui e vamos lá. Passo a passo. Primeiro, baixar o Ubuntu. Vai no site do Ubuntu, baixa a versão última aqui, a 2204. Beleza. Baixa a ISO. Acabou de baixar a ISO, nós vamos implementar a máquina virtual no Windows, ó. Você vai em programas, lá no painel de controle, ativar ou desativar recursos do Windows. E habilita a função Hyper-V. Deixa eu só achar ela aqui, ó. Uma é essa plataforma e tem uma segunda aqui. Cadê? Ah, tá em cima aqui, ó. Desculpa, passei batido. Habilita essas duas plataformas, dá um OK. Acabou de instalar, ele vai pedir pra você reiniciar, tá? Depois que reiniciar, você vai ter a plataforma de virtualização instalada no Windows, que é essa daqui, ó. Você procura como Hyper-V e você abre essa telinha, tá? Por padrão, ele cria uma default network e tem essas etapas rápidas pra criação de máquina virtual. No caso, eu não vou criar uma etapa rápida. Eu vou criar uma máquina virtual padrão, tá? Uma máquina virtual, avanço. Vou pôr o nome dela, The Drive, avanço, certo? Vou armazenar ela em outro local. Geração 2, avancei. 4 GB de memória, tá bom. Avancei. Vai conectado no default switch. Aí, onde ela vai armazenar o HD da máquina virtual, só vou tirar, depois duas vezes o The Drive ali, ó. No caminho, eu vou alterar isso aí, só. Pera aí. Deixa eu tirar um aqui. Pronto, tirei. Feito isso aqui, vou avançar. Tá certinho, 127 GB. Avancei. Vou indicar a minha ISO, que tá lá nos meus downloads. Tá? Eu baixei agora há pouco. Cadê downloads? Ubuntu, tá aqui. Avancei. Concluí. Pronto. Feito isso, basicamente, eu criei minha máquina virtual, tá? O que mais tem que fazer? Como eu tô rodando o Linux, tá? Ela vem com o F padrão voltado pra Microsoft. Então, você tem que entrar no FI aqui nas configurações, ó. Na parte de segurança. E... Cadê? Aqui, ó. E... Aqui, a sequência de boot. Não, desculpa. Aqui, ó. Habilitar inicialização segura. Desmarcar ou você colocar o FI, plataforma UFI confiável. Vou desmarcar só. E já tá resolvido, tá? Em alguns casos, ela cria ponto de verificação. Se ela criar, você altera, tá? Aí, a sequência de boot. Tá certinho. Vou dar OK aqui em tudo. Tá? Agora, eu já consigo inicializar minha máquina virtual. Tá bom? Ó, vou iniciar ela. E já continuo aqui com vocês, pra vocês verem o passo a passo de instalação. Ó, vou iniciar agora a minha máquina virtual, tá? Deixa eu clicar nela aqui. Pronto, ó. Subiu o CD-ROM. Vou iniciar a instalação, tá? Então, aqui é a instalação do Linux normal, padrão, tá? Só algumas coisas eu vou instalar adicionais, que normalmente não são instaladas, tá? Então, espera só ele subir aqui. Eu já vou falando passo a passo com vocês. Já vou mostrando como faz a instalação. Mas, de modo geral, aqui é uma instalação bem comum, tá? Beleza. 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 Aqui eu vou selecionar a língua, português, certo? Vou mandar atualizar pro último escalador. Pronto. Pronto. Agora, aqui é importante. Opa, peraí. Não é o help. É aqui, ó. Português Brasil. E, no caso, português Brasil, tá? Só pro teclado poder funcionar, tá? Então, vou usar o Ubuntu Server. Beleza. Aqui ele tá numa rede, ó. 192.165.3620 Vou deixar nessa rede mesmo. Só vou anotar ela aqui, ó. Nas configurações. Onde tem o serviço da PNOP. IP. 192.168.165.3620 Porque esse daí é o IP de NAT que é criado aqui na rede, né? Vou deixar ele aplicado aqui do lado. Deixa eu voltar pra minha máquina eventual. Não dá um DUNE. Não tem proxy na minha rede. Espera só um pouquinho. Já foi. Eu tô comendo bolo. Vou usar o disco inteiro. Não vou fazer alteração em uma. Aí aqui tá como vai ser a partição. Vou deixar o esquema de partição padrão. Agora aqui, ó. O nome. Vou chamar essa máquina ali. D-Rive. Se eu tiver um servidor de nomes na rede, no caso aqui, eu não vou colocar, mas se eu quisesse usar, eu podia usar o CPW, que é o meu controlador de AD, aqui é o ADMAD. O meu nome de usuário, eu vou colocar como D-Rive. E a senha, vou colocar TEST123, tá? TEST123. Deixa eu ver se ele vai aceitar essa senha. Mas se ele aceitar a senha, já tá no jeito aqui, tá? Aceitou. Beleza. Instalo o SSH. O que que eu vou instalar aqui é esta? O Docker e o PowerShell, tá? Eu vou instalar o PowerShell porque eu uso comandos em PowerShell, posso usar pra outras coisas, mas não é necessário. O Docker é necessário, tá bom? Beleza. Aqui eu vou fazer a instalação do meu Linux. Fazer a configuração dele normal e tudo mais, certo? Acabando no instalar aqui, ele vai pedir pra reiniciar, tá? Então, vou pausar aqui um pouquinho o vídeo. Já continuo com vocês assim que ele concluir essa etapa de instalação. Ó, acabou a instalação. Eu vou reiniciar a máquina virtual, tá? Às vezes, quando você manda reiniciar, ele dá um erro no CD-ROM. Falou que injetou a mídia e que deu um erro. E aconteceu agora. Se ele não reiniciar sozinho, vamos ver se ele vai reiniciar sozinho. Subiu, beleza, tá? Outra coisa que é comum acontecer, quando ele sobe, às vezes, ele fica dando uma mensagem de falha aqui, por conta que ele tá procurando a mídia. E é só você vir aqui e inserir o disco, se acontecer isso, tá? Então, no meu caso aqui, pra evitar que aconteça, não tá acontecendo, tá? Mas, pra evitar que aconteça, eu vou pegar o Ubuntu aqui, ó. Não, o Calilino. Aqui, cadê o Ubuntu? Aqui, ó, o Ubuntu. E vou deixar ele montado aqui, só, tá? Então, vou logar aqui na minha VM, ó. The Hive. Certo? E a senha, teste, um, dois, três. Pronto. Loguei. Aí, a primeira coisa, eu vou dar um sudo aqui, ó. Apt Update. Digitar a senha. E agora, eu vou dar um Upgrade. Pra ele já ficar alisado. Beleza. E aí, a senha, a senha, a senha, a senha. Eu vou marcar pra ele reiniciar todos os produtos aqui do site. Beleza. Só pra evitar que alguma coisa fora do normal. Pronto. Beleza. Tá tudo certo. Tá prontinho, tá? Agora, deixa eu só dar um IF config aqui. Opa. Apt. Instal. Metis-trasso. Puts. Deixa eu só instalar o IF config aqui. Não sou ninguém sem o IF config. Pronto. Tá aqui, ó. 92.168. 168.245. Então, eu vou usar o meu Puts. Tá. 92.168.168.245. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Acertei. Beleza. O meu Puts já conectou aqui nele. Agora, eu vou logar com o login de Hive. Certo? E assim, eu teste. Um, dois, três. Beleza. O Puts. Você baixa lá no site. No Puts mesmo. Instala. Isso daí não tem segredo. Certo? Por que que eu fiz aqui e não fiz pela VM? Porque fica mais fácil de inserir os comandos, tá? Então, agora eu vou inserir os comandos, tá? Eu já fiz o apt-get. Eu vou começar a instalar as primeiras bibliotecas que são necessárias, tá? Ó. Vou dar um sudo aqui. Beleza. Já tá instalado. Agora, eu vou entrar na próxima linha aqui. Essas linhas de comando vão estar aí no final, tá? Então, quando você olhar aí nos comentários aí do YouTube, vão ter essas linhas aí embaixo de comando, tá bom? Aqui, basicamente, o que eu fiz? Eu adicionei um repositório, tá? Habilitei o CAM pra poder baixar o Docker. E vou dar um apt-get-update. E aí ele já vai atualizar para os pacotes que eu tô colocando. E agora eu vou instalar o Docker, se ele não tiver instalado ainda, tá? Tá instalado. Beleza. Então, primeira coisa. Eu vou saber se ele tá rodando. Ah, peraí, peraí. Faltou um detalhe, né? Desculpa. E o sudo aqui na frente. Desculpa. Pronto. Aqui já, agora, resolveu. Agora eu tô instalando o Docker. Eu estranhei que eu falei, ué, tô puxando o serviço, o serviço... O serviço tá sem... Não tá funcionando, mas o problema era só o sudo. Eu não tinha esquecido de colocar o comando como superuser, tá? Coloquei agora como superuser, já tá instalando os pacotes, tá? Pronto. Agora eu consigo ver se tá rodando, ó. Tá vendo, ó. System control, ó. E tá rodando, tá running aí, tá vendo? Isso é a primeira etapa. O Docker tem que tá rodando. Agora eu vou baixar o The Hive, tá? Então, vou pegar o The Hive. Primeiro aqui eu vou pegar o site. Vou mostrar pra vocês de onde eu peguei a linha de comando, ó. Esse site tá embaixo na descrição. Eu peguei essa primeira linha de comando que tá aí no canto direito, tá? Beleza. Peguei essa linha de comando. Coloquei ali, ó. E executei. O que que ele... Ah, deixa eu pôr o sudo na frente. Pronto. O que que ele vai fazer agora? Ele vai baixar o The Hive, o projeto The Hive na versão aí que eu escolhi, que é a última, inclusive, tá? Esse processo pode demorar um pouquinho. Então, espera um minutinho aí que eu já volto. Aqui eu tô fazendo toda a instalação. A instalação do The Hive, né? Então, já rodei as linhas de comando aí certinho. Espera só um pouquinho que ele tá fazendo o download aí. Daqui a pouquinho ele termina, então. Beleza, ó. Acabou. Acabou aqui. Finalizou? Não. Agora eu vou rodar o Docker, tá? Com o The Hive. Então, vou dar um sudo aqui na frente, tá? Onde eu vou rodar ele na porta 9000, tá vendo? E exatamente o pacote do The Hive que é o que eu quero. Beleza? Vai estartando a configuração. Espere de começar a aplicação. Aqui no caso eu subi uma VM, tá? Com duas vCPU e quatro gigas de memória. Pra teste, atende, tá? Agora se você fala, pô, quero fazer uma máquina, uma aplicação simples, poucas pessoas que vão usar, tudo. Coloca pelo menos quatro vCPUs, tá? E oito gigas de memória. E pra uso mesmo, é recomendado quatro vCPUs, só que dezesseis gigas de memória, tá? O espaço de armazenamento varia muito de acordo com o tipo de documentação que você vai manter dentro desse serviço, tá? De modo geral, ele não consome muito espaço, tá? Pra documentações de texto. Agora se você colocar muita foto, muito vídeo, muitas coisas no seu SOC, aí pode ser necessário um espaço de armazenamento maior, tá? Então, talvez o espaço que eu aprovisionei aqui pra uma VM com 120 gigas, pode ser curto. Dependendo do seu cenário, tá? Ó, aqui ele tá criando os links. Enquanto ele tá criando os links, eu já vou abrir o meu browser aqui, tá? Nove, dois, ponto, meia, oito, ponto, meia, oito, ponto... Deixa eu só pegar aqui, peraí, peraí, peraí. Nove, dois, meia, oito, dois, quatro, cinco. Talvez ainda não funcione, porque ele tava instalando o serviço, ó, já rodou, tá? Já tá rodando, embora ele tá instalando aqui, ele tá instalando aqui, mas já tá funcionando, então vou tentar fazer o login, tá? Logo que eu entro no Docker, a primeira vez, qual que é o meu login, tá? Meu login é admin, admin, arroba, de harve, ponto local, tá? E a senha é secret, de segredo em inglês, ó, secret, tá vendo? Feito isso, eu vou entrar, ele tá reclamando que minha senha tá insegura, tá? Eu não vou salvar ela aqui agora, tá? A primeira coisa que eu faço quando eu entro nele, tá? Ele já me dá um alerta aqui, que ele tá ativo, eu vou vir aqui em Preview, certo? E eu vou entrar no meu usuário aqui, ó, tá vendo? Meu usuário tá aqui, admin, certinho, posso ver os detalhes dele, ó, default, admin, vou clicar em Preview de novo e aqui eu vou editar a minha senha. Eu vou colocar o teste123, tá bom? Então, desse usuário aqui, ó, admin, arroba, de harve, a senha teste123 pra alterar a senha padrão dele. Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora na minha VM, ó, e vou criar aqui, ó, user do de harve, pwd, teste123. Não peço pra vocês usarem essa senha, tá? Eu tô colocando essa senha só pra teste mesmo, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, ó, teste123, tá certinho, teste123, confirmei e salvei minha senha, certo? Então, agora, tô com o meu de harve criado. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Fazer logout e logar com a senha nova, teste123. Beleza. Loguei, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar a empresa. Então, posso alterar o idioma aqui, ó, vou alterar o idioma pra português, eu vou criar a minha empresa. Vamos dizer que minha empresa é um, sei lá, é... Chamar de cliente, ó, hein? Cliente. Cliente. Descrição, serviços, só. Aí, o tipo de compartilhamento de tarefas, compartilhamento observável, se vai ser manual ou se ele vai compartilhar automático, que aí ele vai enviar o e-mail ou não, entendeu? Eu vou deixar no manual mesmo, tá? Pronto, criei meu cliente aqui dentro, tá? Aí, dentro do cliente, eu posso vir aqui e criar os usuários, ó. Eu posso criar usuário pra serviço, usuário normal. Vou criar um usuário normal, tá? Vou criar um login meu, ó. Bruno, arroba.word.com.br Pronto, tá aqui. Nome. Vou colocar Bruno. E o meu perfil. Ah, ele vai ser o organizador admin da rede, tá? Salvar e criar outro. Agora vai ser outro normal. Esse daqui vai ser o meu técnico, certo? Arroba.word.com.br No caso é o suporte, ó. O suporte, arroba.word.com.br Nome, suporte, aí eu escolho o meu perfil, ele vai ser o analista, por exemplo. Pronto, criei os dois aqui. Se eu vier em pré-visualização, aqui embaixo eu consigo criar uma senha pra eles, ó. Vou setar uma senha, tá? Setei a senha, confirmei. E agora eu vou vir no meu suporte aqui, ó. E vou setar uma senha pra ele também, tá? Pronto. Beleza. Agora eu consigo... Ele tá reclamando que a senha não é forte, tudo bem, é uma senha de teste. Então eu vou entrar com o usuário. Suporte, arroba.com.br Certo? E eu já tenho acesso ao meu D-Rive. Tá vendo aqui, ó. Não quero que ele salve minha senha, pronto. Tá aqui, ó. Os alertas, as tarefas. Eu posso vir aqui e já criar algumas coisas, tá? Então, esse é o primeiro caso, a primeira lista que eu tenho aqui, a primeira informação que eu tenho. Ah, quero criar um caso. Tudo bem, criar caso. Vamos criar um caso aqui novo. Vamos lá, criar aqui, por exemplo, um ataque de ransomware no meu suporte. A data foi hoje. Ela é alta. Etiqueta, etiqueta, ransomware, ransomware. E eu vou colocar uma descrição aqui, tá? Teste. Posso criar campos personalizados, posso fazer outras coisas que depois pode virar modelo para outros casos, tá? Confirmei a criação do caso. O caso está aberto. Aí eu tenho as tarefas do caso. Que eu posso colocar tudo que foi feito, ó. Grupo. Então, vamos lá. Vai ser análise, análise, técnica, técnica. Aí eu vou colocar aqui. Encontrado, ransomware. Aí eu vou colocar verificado, ransomware, ransomware, ativo em PC. Um exemplo, tá? Aí o cenário. O sessionário, que é para quem que vai. Eu mandei para o suporte, certo? E se tem uma data de vencimento. Eu tenho que resolver isso até amanhã, por exemplo, tá? Até amanhã, às 17 horas. Ok? Confirmei. Criei aqui, ó. Posso colocar as observações, ó. Ah, analisei que o IP que ele conecta é no IP 10.10.10.20. Tá? Os tipos, se foi avistado, se não foi. Se eu quero colocar alguma outra etiqueta. Ah, vou colocar então sempre que eu olhar isso aqui, é um ransomware. Posso criar essa etiqueta aqui, ó. Posso criar essa etiqueta aqui, padrão. Posso pôr minha descrição e confirmar. Ah, pus os anexos. Coloquei todo o caso. Aqui em cima, nesse raiozinho, ele mostra todo o histórico de tudo que aconteceu. Tudo que essa pessoa fez. Então, cliquei aqui, ó. Ele vai trazendo tudo, ó. O que ele criou e o que ele fez, tá? Acabei o caso. Quero fechar esse caso aqui, tá? Tô nesse caso aqui, quero fechar. É só vir aqui, ó. Fechar. Ele vai falar, esse caso contém uma tarefa. Tem uma tarefa em ativo aqui, ó. Você quer realmente fechar? Ah, foi um falso positivo e era um teste. Tá? Pronto. Fechei o meu caso aqui, tá? Então, você vira em tarefas. Já foi fechado. Tá tudo certo. É um SOC gratuito, tá? Vale a pena você conhecer. Aqui eu expliquei todas as etapas pra você poder utilizar. Se tiver alguma dúvida, entra em contato com a gente aqui. Que nós pudermos ajudar referente a esse caso, estaremos abertos, tá? Expliquei também como fazer a instalação. Eu espero que vocês consigam implementar ele no ambiente de vocês, da mesma forma que eu consigo implementar no meu. Essa foi a maneira mais simples de implementar. Não garanto que é melhor, mas é mais simples, tá bom? Em alguns casos pode ser necessário você olhar, usar um Elastic Database lá pra pesquisa. Tem um outro que ele usa pra pesquisa. Elastic Search, desculpa. Pra pesquisa. Pelo volume de dados, tá bom? Espero ter ajudado. E se precisar de mais algum dado, mais alguma informação, nós estamos aí disponíveis. Curtam e compartilhem o vídeo se vocês gostaram do conteúdo, tá bom?